O que que tu tá fazendo? Ué cara, as promessas do fim de ano Eu, tenho pavor de promessas de fim de ano Ué, por que? Ô Bruno, faz o flow aí pra nós Se liga gurizada, o ano novo tá chegando Mas sempre tem uma coisa que acaba me incomodando É isso aí, eu vou dizer meu desengano Véio, tenho pavor de promessas de fim de ano Você ficar pedindo, rezando, olhando pro céu Mas chega no outro dezembro e nada sai do papel Se liga só, que isso tudo vai mudar Se liga no exemplo, que é melhor de eu explicar Sempre tem um gordinho que querendo emagrecer Diz que no ano que vem uma dieta vai fazer Mas olha só, se eu não vou ficar bolado Já no primeiro dia ele como leitão assado Depois tem um solteiro que querendo namorar Faz promessas e pede adeus pra encontrar o seu pai Não pegar ninguém e ainda não descobriu Se ele vai deitar com a mina, com a cueca do piu-piu Depois tem aquele endividado de montão Diz que vai pro pai e vai quitar a prestação Só que tem um porém que eu vou dizer qual é que é O dinheiro quer ganhar, mas trabalhar ele não quer É isso aí, pra esse ano que começa Muito mais ação e menos promessa Tudo de bom pra sua família aí contigo E se enriquecer, você não esquece dos amigos E aí